Gente, é o seguinte, hoje é, amanhã é 2 do 7 né, aqui em casa tem 3, são 3 irmãos, os 3 fazem aniversário no mesmo mês, Ana Júlia faz dia 4, dia 2 é quem? dia 2 é o Thierry, desculpa os braços, dia 2 é o Thierry e dia 4 é Ana Júlia, então nós compramos um presente, então a gente tem que homenagear todos né, dia 2 Thierry é um camarada que ajuda a gente aqui em casa, todo dia está conosco aqui, é parceiro do dia a dia, ajuda de tudo aqui, dá um trabalzinho, eu xingo ele um pouquinho, mas no fim dá tudo certo né Thierry? Então o primeiro aniversariante é quem? É quem é o primeiro aniversariante? É, dá parabéns para o Thierry, faz assim, parabéns, parabéns Thierry, o presente é para quem? Presente, é para quem? Caixa, é para quem? Caixa, é a caixa, ela está falando que é a caixa, então o presente é para o Thierry, está para o presente aí, é para você, levanta, fique em pé, abre aí, levanta, fique em pé, levanta, fique em pé moço, sabe o que legal é o presente? Que número você causa? 38, que número você causa? 38 né, é 38 Hã? Primeiro, hã? Primeiro Primeiro, para quem é o presente? É para o Thierry, que número é o seu? Que número você causa? 32 32, aí, opa Então, espero que você não fique com raiva de nós, um presente simples, você sabe que as coisas não estão fáceis, né? Então, é seu, qual o número você causa? 38, espero que você goste Abre aí, abre, abre, tá vendo? Abre, Thierry Abre, Thierry Tô abrindo Hã? Tá abrindo Mas se abre, Thierry Abre, Thierry 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 Aí Aí, ó Faltou o Xbox agora Hã? Faltou o Xbox agora O que que ele falou? O Xbox Só falta o que? O Xbox Aqui, gente, ó, a paixão dele, esse aqui é qual? Naruto Hã? Naruto Naruto E esse aqui é o? Naruto também Naruto também? Isso aqui assiste de que? Xbox 360 Hã? Gostou? Gostei, velho Agora fala como é que você assiste aí Jogo Hã? Vai assistir de que? Xbox Ah, Xbox 317 Não tem mais nada aqui não Ah, já tem mais aqui, ó Tem mais aqui Eeeeeee Vai fazer o que? Ele vendeu aí Hã? Vai fazer o que? Vai fazer o que? Fala alto, poço Vai fazer o que? Vai fazer o que? Pro seu, velho Pro do céu Fala assim É seu, Thierry Seu Fala assim Fala assim É seu, Thierry Não ganhe nada Aí, ó Ó Ó A caixa diminuiu Fala assim Ah, Thierry Fala assim Fala assim Ihuuu Fala assim Vai, faz assim Ihuuu Ihuuu Parabéns, Thierry Parabéns Thierry 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 Aí, ó Ó C'est bueno Ó En Hmm 熬 Ó É Vamos Ó É É Ó Vai fueron Parabéns Ques Quedas ари Quedas 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 aqui olha o que o cheiro ganhou parabéns cheiro, abre aí conseguiu consegui cadê? deixa eu pegar aqui deixa eu tentar aqui arrancar esse plástico aqui o que é isso, Anadio? caixa aqui olha aqui tem até a capinha abre por que eu estou não vindo agora? o que é que eu estou indo aqui, né? vamos opa opa saúde saúde o que é que você aqui é, hein? tira tira aí 11 o meu é 9 o seu é 11 132 GB de memória excelente pronto esse aqui é um presente que eu e o Thiago estão te dando aí agora dá para você navegar na internet conversar com a menina gostou? vamos contar parabéns para ele? faz assim, parabéns mamãe por que ele aqui é? por que ele aqui é? então fica aí, parabéns para você pode pegar ele e começar a usar vai para ele depois da manhã e depois da manhã não, o senhor o senhor é segunda-feira fia segunda-feira tem presente para você você quer? tá então tá então fica assim tchau, tchau tchau